A gente vai trazer informações de como é que foi o dia D de multivacinação aqui em Mossoró, né? A cidade vacina aí quase que de domingo a domingo. Sempre tem ponto extra de vacinação funcionando por aqui. Mas a gente vai saber agora com Thaisa se o pessoal atendeu aí o apelo das autoridades de saúde para levar as crianças e atualizar a caderneta de vacinação, já que além de todas as campanhas, né? Covid, influência, febre amarela, também está em curso aí a campanha de multivacinação. Seja bem-vinda de volta, Thaisa. Oi, Ju. Bom dia mais uma vez para você e para você de casa também. Além da multivacinação, teve vacina, né? Contra a poliomielite, contra a Covid-19, contra a influência e também contra a febre amarela, Juliana. Mas quem vai falar com a gente mais sobre isso é Tevaldo Lima, coordenador municipal de imunização. Tevaldo, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho para a gente como foi essa vacinação grande que teve no sábado. Bom dia, bom dia a todos. Foi uma vacinação boa, na qual eu sempre digo que precisa melhorar, diante do número de público a ser vacinado. Nós aplicamos aí um total de 3.692 doses diante de todos esses imunizantes. A gente lembra que sábado era um dia D para a poliomielite e multivacinação. Na oportunidade, o município ofertou a vacina da febre amarela, também a questão da Covid e da influência. A gente tem um número de crianças só com relação à poliomielite e mais de 15 mil crianças. E no sábado, com oito unidades básicas de saúde, além daqueles pontos de vacinação no Partage e na festa da Imaculada Conceição, só 401 a compareceram. Então, nós temos muito que melhorar. Por isso, nós chamamos a atenção dos pais responsáveis a estarem comparecendo aos postos de vacinação durante toda a semana, aos pontos de vacinação extra, para estar vacinando seus filhos. Duas simples gotinhas podem prevenir essa criança contra a paralisia infantil, na qual nós temos que vacinar esse público indiscriminadamente. Todas as crianças devem ser vacinadas na faixa etária de um ano a menor de cinco anos. E nesta semana, quais são os pontos para a gente reforçar aí para o pessoal ligado? 47 unidades básicas de saúde, como todos já sabem, zona urbana e rural. Além disso, nós temos aquele ponto de vacinação no Partage, das 10 às 18 horas. Temos na UNP, no dia de terça e quarta-feira, das 7h30 às 17 horas. E a FAEN, a Faculdade de Enfermagem da UERN, de segunda a quinta, das 12h30 até as 19h. Então, nós temos esses pontos de vacinação aí, para a população estar comparecendo e protegendo suas crianças. A campanha de multivacinação e contra a poliomielite, Etevaldo, existe uma data estabelecida para o encerramento da campanha? Sim, segue até o dia 9 de setembro. Então, nós temos até o dia 9 de setembro para reverter essa situação das baixas coberturas vacinais. Então, nós temos muitas crianças a serem vacinadas com relação à poliomielite. Serão as crianças menores de cinco anos. Mais especificamente, aquele público de um a menor de cinco, porque toda deve ser vacinada. O menor de um ano, a gente faz a avaliação da situação vacinal. Se estiver em dia, não vai precisar tomar vacina com relação à poliomielite. Já a multivacinação, nós temos que atualizar a situação vacinal dessas crianças. Ou seja, todo o público menor de 15 anos deve ser avaliado a sua situação. E na oportunidade, se tiver uma vacina em atraso ou no período de receber, vai estar tomando essa dose. A gente lembra que Mossoró já vem vacinando. Mossoró vacina nas escolas, onde a gente tem vacinado muitas crianças. A gente tem, no caso, avaliado muitas situações em atraso. Então, nós estamos fazendo nossa parte, buscando também esse público nas escolas, onde a gente tenta reverter as baixas coberturas vacinais, não só com relação a polio, como a questão do sarampo, da cachumba e da rubéola, difteria, entre outros agravos. E a gente só vai controlar essa situação diante de atualizando a situação vacinal desse público, no caso, crianças e adolescentes.